Salve, salve meus amigos e minhas amigas aqui desse canal Quero parabenizar a todos os pais Hoje é dia 8 de agosto, domingo, dia dos pais Quero parabenizar aqui, o canal Alexandre de Saltier Diversidades e Aventuras A todos os pais do mundo inteiro Todos os pais que acompanham aqui o canal Que sempre estão acompanhando, que sempre estão ligados aqui no canal Que seu dia seja repleto de bênçãos Um ótimo domingo Parabéns pelo seu dia É um dia muito especial aqui O dia dos pais Então quero agradecer a todos os pais aqui Todos os pais do mundo, todos os papais Aqui do mundo inteiro que acompanham aqui o canal Parabéns pelo seu dia aqui Pelo dia dos pais É nesse dia 8 de agosto, nesse domingo aqui Então que comemoramos a data aqui Do dia dos pais Então isso aqui é uma homenagem aqui do canal Alexandre de Saltier Diversidades e Aventuras Diversidades e Aventuras A todos os pais Do mundo inteiro Todos os papais que acompanham aqui o canal Parabéns São os votos aqui do meu canal A todos os pais Pela passagem do dia dos pais Meus parabéns a todos os papais aqui Que seu dia seja iluminado Por Deus Então isso aqui foi uma homenagem A todos os pais Agradeço a presença de todos Tenha um domingo abençoado Um domingo maravilhoso da presença Do nosso Senhor Jesus Cristo A todos aqui Um grande abraço Que foi uma homenagem ao dia dos pais Parabéns papais Pelo seu dia Então vou estar finalizando aqui Foi uma homenagem Um vídeo curto aqui Uma homenagem a todos os pais aqui do canal É para não passar em branco E esse foi o vídeo aqui Agradeço a presença de todos E um feliz e abençoado dia dos pais A todos os papais Um grande abraço no coração de todo mundo aqui Que acompanha aqui o canal